Sociedade, meu cabelo tá um inferno, gente, aqui em cima, ó, tá vendo? Tá dando ondulada aqui bem em cima do meu cabelo. Aí eu venho aqui pra fazer uma selagenzinha, tá certo? E vou levar vocês pra acompanhar comigo um dia no Salão do Ju. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti